O que é a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus? O que é a graça e a paz do Nosso Senhor? Nós falaremos de José, não é Josué. Você é meio preparado para ouvir Josué, não é Josué, é Josué. Josué é um domingo, não é pastor? Vamos lá. Hebreus 11, verso 22, diz assim. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra os seus próprios rossos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus bondoso, Deus misericórdia, Deus que nos dá fé, Deus que alimenta a nossa alma. Eu rogo ao Senhor, Deus, Pai, que eu não seja um pecilho para os meus irmãos, para serem alimentados por Tua Palavra. Pai, mas alimenta o meu coração e alimenta os meus irmãos com a Tua Palavra, Deus. Deus, que aqui a Tua Palavra possa mudar a nossa vida, o nosso coração, o nosso jeito, para a glória do Senhor, Deus. Que Cristo exalte das Escrituras e o Teu nome seja exaltado, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, eu acredito que a maioria aqui já tenha voado de avião, e interessante a gente pensar que o piloto, lá na sua cabine, ele quando está dentro daquela aeronave, pronto para decolar, ele acelera os motores do avião. Crendo que acelerando, chegando a uma média de 110 km por hora, e com o ar batendo ali nas asas, dando sustentação àquela aeronave, com a ajuda dos flaps, aquela aeronave sairá do chão. Mas ele crê nisso, porque ele foi instruído para isso, e porque ele experimentou isso. Por que eu trago esse exemplo? Porque José, lá na frente, perto do final da sua vida, ele creu na promessa, porque ele experimentou a ação de Deus na sua vida. E nós veremos isso, ao tratar de José e da sua vida aqui. Então eu quero levar você junto comigo, para a gente revisitar a história de José. Nós não voltaremos agora ao livro de Gênesis, mas você, eu creio, que já saiba de cabeça, já a história dele. Vamos lembrando aqui, José é um homem que foi um menino, na época, preferido do pai. E a palavra registra isso. Preferido do pai, tinha ali a atenção do seu pai, uma roupa diferente das dos seus irmãos, e isso gera um certo ciúme da parte dos seus irmãos. José, ele é pego numa armadilha feita com seus irmãos, e na dúvida ali se o matavam ou o que fariam com ele, decidiram vendê-lo. E a gente sabe da história, ele foi vendido e chegou lá na casa de Potifar, e lá ele vai servir a Potifar. Chegando lá, ele começa a servir a Potifar, e o negócio que já não estava bom para o lado dele, piora, a esposa de Potifar começa a dar em cima dele, e que é ele, que é que ele desde com ela. E ele, sendo fiel, esse homem, irmãos, era crente, era fiel. Porque se a gente pensar na história, geralmente as mulheres egípcias eram mulheres bonitas, morenas, bonitas, cabelos longos. Então dá a entender que essa mulher não era feia, não. Ela era bonita. Ainda mais por ser mulher de um homem de alta patente naquele governo. E o que dá a entender também a história, que José não era fei, não. Pelo jeito ele era bonita, porque aquela mulher estava doida por ele. Ela queria ele de qualquer jeito. Mas ele, pela graça de Deus, com a ajuda de Deus, ele foge. E aí a gente sabe a história, que ela cria uma trama, e ele é preso. E ela o condena, né? Coloca uma culpa sobre ele, que ele não tinha. E ele vai preso. E ali, o negócio que já não estava bom, piora. Fica preso, com dois homens. O copeiro. E o padeiro. E ali, aqueles dois homens. E aqui a história, só um parêntese. A história parece que... Deus, às vezes, faz coisas engraçadas na vida da gente. Esse homem chegou àquele local, por conta de sonhos que Deus deu a ele. E aí ele chega lá naquele local, e dois homens sonham. Têm sonhos. E eles interpretam todos os dois sonhos. E ele vê os sonhos daqueles homens, aquela promessa daqueles homens, se cumprindo na vida deles. E eu paro aqui para imaginar a cabeça de José. E eu queria que você pensasse junto comigo. Se fosse você no lugar dele, eu não estaria meio chateado? Estaria cobrando a Deus? Deus, o Senhor me deu um sonho? Olha onde eu estou. O Senhor me dá um sonho para esses dois? Olha lá. Aconteceu. Mas aí, Deus vai e dá sonho para faraó. E ele vai lá e interpreta também o sonho de faraó. Irmãos, Deus pega de um lado menos improvável. De um lugar que você nunca pensou para usar a sua vida. Para usar a minha vida. E ali ele foi usado para interpretar aquele sonho. E discernir qual era o momento que aquele governo ia viver. E ele é uma bênção para aquela geração e para gerações futuras. Veremos isso mais adiante. Mas aquele homem, José, então ele é nomeado como governador do Egito. Que na verdade, irmãos, faraó deu um poder para ele quase que acima de governador. Não existia esse cargo. Ele era quase o próprio faraó. Ele só não era o próprio faraó, porque ele não podia ser. Porque ele era um de Deus. Mas aí, no decorrer da história, o que acontece? Ele encontra aqueles irmãos que o tentaram matar e que decidiram vendê-lo. E ele decide perdoá-los. Fica constrangido com a situação e decide perdoá-los. E com isso, aqui eu estou resumindo a história, porque os irmãos já conhecem. E com isso, ele leva toda a sua família para o Egito. Para fugir da fome que assolaria a terra. Que estava assolando a terra naquele momento. E que ele estava sendo usado por Deus como gestor. Responsável por livrar milhares, milhares de pessoas da morte. E depois, depois de alguns anos, seu pai vem a falecer. E ele vai ao funeral do seu pai. E faz conforme a vontade do seu pai. E um pouco depois, adiantando mais a história, com 110 anos, esse homem vem a morrer. E a gente pode ver isso aí. Aí eu gostaria que você abrisse comigo lá em Gênesis, capítulo 50. E a gente precisa voltar na história, para dar prosseguimento. Gênesis, capítulo 50. É o final da história de José. E é onde o nosso texto de Abril 11 vem tratado. Gênesis, capítulo 50, verso 26. Diz assim, Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Antes da sua morte, versos 24 e 25, José diz assim, Disse José e seus irmãos, Eu morro, porém Deus, certamente, os visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacob. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Então, antes de morrer, Ele lembra da promessa e Ele pede, obriga eles, né? A fazerem uma promessa. E aí, irmãos, aqui a gente já entra na nossa história, lá de Abril 11, onde esse fato aqui ocorreu. E a primeira coisa que nós precisamos olhar, nós precisamos parar para pensar sobre esse texto, é o seguinte, e aqui é o primeiro ponto, para mim e para você. Diz assim, Viva os planos de Deus. E nós vamos decorrer novamente na história de José para sabermos por que precisamos viver os planos de Deus. Deus revela a José os planos dele na própria vida dele. Deus deu o sonho para José do que ele seria, do que aconteceria na vida dele. E José apresenta os seus sonhos, os planos de Deus na sua vida para o seu pai e para os seus irmãos. Interessante, irmãos, que quando ele apresenta a promessa de Deus na sua vida para a sua família, o que acontece? Todo mundo aceita de bom grado? Ele é bem recebido? Ou ele é rejeitado? Ou ele é difamado? Ou ele é colocado de lado? Ele sabe ser firme contra o pai e contra seus irmãos mais velhos. Mas aqui, eu paro com você para poder fazer uma observação. Naquela época, mais do que hoje, a palavra do pai prevalecia sobre o filho. A palavra do irmão mais velho prevalecia sobre o irmão mais novo. e José, quando conta esse sonho para os seus irmãos, é afrontoso. Quando ele conta para o seu pai, é afrontoso aos olhos deles. Mas ele conta por coragem e acreditando na promessa de Deus para a sua vida. acreditando que ele viveria os planos de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, eu te chamo para viver os planos de Deus. Viva os planos de Deus para a sua vida, independente de quem fale não para você. Porque vozes contrárias se levantarão. E podem estar se levantando. E hoje você pode estar ouvindo. Isso aí não vai dar certo não, viu? Você acha que é crente? Você não é crente não, viu? Essa vida sua aí que você está levando? Você almeja isso? Você almeja conquistar isso na sua vida? Isso não vai dar certo não. Mas, irmãos, nós precisamos crer, viver os planos de Deus. Independente de qualquer situação, independente de qualquer palavra contrária, seja de quem for. Lógico que não é necessário a gente sair comprando briga, mas a gente pode viver os planos de Deus para a glória de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados nem desacreditados. Mesmo que a sua esposa ou o seu esposo ou a sua mãe ou o seu pai te desacreditem. E os planos de Deus, irmãos, são certos. Não são planos loucos, os mirabolantes. Deus se prepara. Porque, às vezes, a gente também cai no erro de pensar que você vai fazer algo extraordinário. O seu projeto de vida, os planos de Deus para a sua vida é fazer algo extraordinário. E não. Às vezes, os planos de Deus para a sua vida é estar aqui agora onde você está. Os planos de Deus para a sua vida, se você está aqui hoje, é plano de Deus. e viva conforme o plano de Deus. Porque esse é o melhor plano de Deus para a sua vida. Você já está vivendo os planos de Deus, mesmo que não pareça. Às vezes, parece que a gente quer criar uma situação diferente. ter uma vida final igual José teve, extraordinária, sendo governador, tendo autoridade, sendo destacado. Mas lembra do preço que ele pagou. E se você tem pago o preço hoje, viva os planos de Deus. E, às vezes, os planos de Deus, como a Jovem disse, é para você estar aqui servindo a Deus da melhor forma possível. Os planos de Deus para você hoje é estar exatamente aqui agora, sentado, ouvindo essa palavra. Para que você dê frutos para a frente. Se você acha que não, que talvez você está longe dos planos de Deus, eu tenho uma dica para te dar. Você acha que a situação está difícil? Olhe para José. você acha que você está numa situação completamente diferente, que você não está vivendo os planos de Deus para a sua vida porque as coisas estão ruins para você? Olhe para a vida de José. Esse homem foi vendido pelos seus irmãos, foi desacreditado pelo seu pai, foi insultado pela esposa de Potifar, foi dado como mentiroso, foi jogado numa cadeia, ficou preso. se você acha que o negócio está ruim para você, olhe para a vida dele. Ele poderia pensar que estava tudo errado, que ele estava longe dos planos de Deus, mas ele estava vivendo exatamente o que Deus tinha planejado para ele. E hoje eu tenho uma coisa para te falar, você está vivendo exatamente o que Deus planejou para você. você pode dizer, não sei quais são os planos de Deus para a minha vida, mas eu te digo que você está exatamente onde Deus quer você esteja. Não reclame da sua vida, não reclame da sua situação, e se de fato você não sabe ainda quais são os planos de Deus para a sua vida, para o seu futuro, peça a Deus, Ele é o dom dos planos, confia nele, busque a Deus até que você encontre nele os planos dele para a sua vida. Possivelmente você possa pensar, ah, para você é fácil falar, talvez você já tenha achado, ou meus irmãos, é só em Deus que nós vamos achar, os planos de Deus para a nossa vida, é só em Deus que você vai saber que você está vivendo os planos dele agora para a sua vida, não ache que os seus planos serão melhores do que os planos de Deus para a sua vida, talvez você pense, ah, se eu estivesse caminhando com meus próprios pés, tomando a direção da minha própria vida, eu estaria longe, estaria fazendo coisas extraordinárias, estaria ajudando pessoas, mas do que adianta conquistar o mundo e perder a salvação, do que adianta fazer todo o possível mas não ter Cristo no seu coração, viva os planos de Deus, se você ainda não vive os planos de Deus, eu te motivo a partir de hoje a procurar viver os planos de Deus na sua vida, mas em que sentido? Se eu acabei de falar para você que você está vivendo, no sentido de você buscar de Deus o que Ele preparou para você, que você enxergue isso, que você enxergue que eu e você possamos enxergar o que Deus está fazendo hoje na minha vida e na sua vida, e que não é nada diferente do que Ele havia planejado, e como José, vamos seguir caminhando, pensando que Deus tem um projeto e os planos de Deus para nossa vida, porque José poderia ter abandonado tudo, por si mesmo, Ele poderia ter largado tudo, lá quando Ele foi acusado pela esposa de Potifar, Ele poderia ter aberto mão da vida dele, da história dele, ou quando ela assediou ele, ele poderia ter ido lá, deitado com ela, mas ele sabia dos planos de Deus para a vida dele, e por isso esse homem não se entregou aos prazeres, ao pecado, mas seguiu o fim, lutando contra a sua própria carne, lutando contra seus próprios desejos, para viver os planos de Deus, e eu te motivo hoje, viva os planos de Deus, se você vive os planos de Deus, eu te convido também a crer na promessa de Deus, viva os planos de Deus, mas creia na promessa de Deus, para José, poderia ter sido muito difícil, para ele, pode ter sido muito difícil, ter que aceitar seus pais e seus irmãos, contrários ao que Deus falou com ele, imagine irmãos, imagine uma autoridade sobre a sua vida, falando para você, olha, isso aí você pensa está errado, Deus não está com você nisso não, você tem certeza que é a voz de Deus que falou com você, você tem certeza que esses são os planos de Deus, para ele não foi fácil, para ele certamente foi difícil, mas José foi firme na promessa diante de seu pai, seus irmãos, diante de Potifar, diante do copeiro, diante de faraó, diante do cenário de morte que estava na frente dele, ele foi firme, porque ele creu na promessa, e eu te convido a crer na promessa de Deus para sua vida hoje, se a promessa de Deus é para que você pregue o evangelho, então pregue o evangelho crendo na promessa de que ele salvará vidas através de você, José não precisou sair defendendo as promessas de Deus na sua vida, ele não saiu brigando com seu pai, com seus irmãos ou com todo mundo, um foi brigar com Potifar, falou, olha, eu estou crendo na promessa de Deus, você vai me jogar lá na prisão, mas eu ainda creio na promessa de Deus, você está errado, não, ele não brigou, irmãos, ele creu na promessa de Deus, e se a promessa de Deus se esfriou na sua vida, se a promessa de Deus está se apagando na sua vida, se a chama está se apagando, eu tenho uma promessa para te contar, que o próprio Senhor fez para mim e para você, e essa promessa, eu queria que você saísse daqui hoje, carregando água no seu coração, a promessa de Deus para mim e para você, é que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, então Deus está com você, meu irmão, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, sem olhar para o Senhor, olhe para o Senhor, que é a solução da sua vida, creia nele, creia na promessa, creia no próprio Senhor Jesus, para que essa chama volte a aquecer o seu coração e a sua vida, para que essa chama faça resplandecer a luz de Cristo nesse mundo, homem diferente nesse mundo, que essa promessa reverbere na sua vida, que você seja um homem, uma mulher diferente, para a glória de Deus nesse mundo, creia na promessa, para vivermos uma vida de fé igual de José, nós precisamos viver os planos de Deus, nós precisamos crer nos planos de Deus, mas nós precisamos também transmitir a fé de Deus, e aqui a gente chega no nosso terceiro ponto, que é transmitir a fé, transmitir a fé que Deus nos deu, a fé que José teve, a fé que foi colocada na vida, no coração de José, ele transmitiu a sua geração e a geração posteriores, volte aí comigo lá no texto de Hebreus, Hebreus 11 verso 22 Pela fé de José próximo do seu fim fez menção do Êxodo e dos filhos de Israel bem como deu ordem desconta seus próprios ossos meus irmãos a fé de José foi transmitida a geração da sua época e a geração depois da sua época como assim tirou ele da casa de seu pai e o colocou como governador do Egito lá de dentro da casa do seu pai Deus tirou ele e colocou ele como governador do Egito é lógico que nesse meio caminho houve um grande processo de aprendizado e de mudança mas Deus tirou ele daquela casinha dele e colocou ele para governar a maior potência mundial é como se fosse os Estados Unidos hoje ou a China na briga política de quem é o país mais poderoso do mundo é como se Deus te tirasse lá da sua casa hoje te colocasse lá lá nos estentes para mandar mais do que o pai imagina a responsabilidade imagina a responsabilidade desse homem poderíamos comparar é como se você estivesse lá na casa branca cuidando para que as pessoas não morressem de covid que responsabilidade esse homem foi forjado esse homem foi trabalhado por Deus esse homem foi humilhado por Deus para quando ele chegasse lá lembrasse de quem Deus é que ele serve que ele servia e que ele vai continuar servindo ao Deus de Abraão de Isaac de Jacó e aqui irmãos quando a gente olha para a história dele a história de José poderia ter acabado ali na sua morte morreu acabou mas não a sua história foi prolongada por um detalhe ele pediu que levasse seus ossos do Egito para que fosse levado para a terra prometida oh irmãos esse homem tem uma visão lá na frente do projeto de Deus da promessa de Deus da obra de Deus na sua vida e quem dera fôssemos assim quem dera eu e você tivéssemos essa mesma visão de José de impactar pessoas da nossa geração e de gerações futuras ele pede para que tirassem os ossos dele dali para que lembrassem da promessa para que aquele povo lembrasse da promessa que Deus fez a Abraão a Isaac e a Jacó de que ele Deus nos levaria para uma terra que manda leite e mel meus irmãos que a nossa vida possa transmitir a fé que pessoas olhem para você e para mim e possam ver que a nossa esperança é chegarmos na terra prometida estarmos com Cristo lá ao lado dele celebrando com ele na eternidade que a sua vida transmita a fé a fé de Deus esse homem poderia ter encerrado ali a sua história mas esse detalhe motivou uma geração a lembrar da promessa de Deus e a promessa de Deus era tirá-los daquela terra ele não sabia que logo depois dele aquele povo a sua família os descendentes dele seriam escravizados por 400 anos sofreram por 400 anos debaixo de um jogo mas eles foram lembrados depois de 400 anos que eles precisavam recolher os ossos dele e levar para a terra prometida oi irmãos que fé é essa que Deus enche o meu coração e o seu coração com essa fé que a gente faça a diferença nesse mundo nas pessoas que nos cercam na nossa igreja na nossa família no nosso trabalho que Deus nos encha com essa fé nós podemos marcar vidas e pessoas com a fé que Deus nos deu mas para isso nós precisamos nos movimentar nós precisamos fazer que isso aconteça nós precisamos exalar essa fé crer que o nosso mundo não é aqui que a nossa terra não é aqui e por isso nós cremos e cremos na palavra de Cristo que ele foi nos preparar um lugar e é para lá que nós vamos e que saímos daqui impactados por isso hoje para que de fato a fé foi colocada por Deus no seu coração ela reverbera esse mundo o exercício da fé que Deus colocou em seu coração pode transformar vidas pode transformar famílias pode transformar a sua família pode transformar a nossa igreja pode transformar a nossa cidade pode transformar o nosso país pode transformar o mundo se a fé no seu coração está apalada está apagada se ela está minguando não deixe relembre da promessa de Deus viva a promessa de Deus viva os planos de Deus na sua vida para que essa fé ela aumente no seu coração que você seja bênção onde você estiver meu irmão se você chegou aqui hoje vivendo fora dos planos de Deus distante dos planos de Deus andando por seus próprios caminhos trilhando seus próprios caminhos quero dizer para você que hoje tem solução hoje tem solução para a sua vida hoje tem solução para Deus transformar a sua vida para que o final da sua história seja para a glória de Deus seja para impactar pessoas em volta de você seja para impactar uma nação seja para impactar uma comunidade mas que a sua vida tenha propósito nesse mundo se você chegou aqui hoje distante dos planos de Deus vivendo fora dos planos de Deus é possível que você não esteja crendo mais na certeza e que possivelmente você não está mais transmitindo a fé de Deus de Deus mas hoje é dia de mudança porque a palavra é de Deus para a sua vida não sou eu aqui simplesmente falando de um texto para você mas é a palavra de Deus falando para você tenha fé crê na promessa e vir aos planos de Deus para a sua vida para que você empate pessoas à sua volta para que você transforme a situação à sua volta e se você não tem condições de sair de onde você está no design que você está creia no autor da nossa fé creia em Cristo Jesus aquele que pode te dar fé aquele que pode mudar a sua vida aquele que pode transformar o seu coração e creia na volta de Cristo e anseio pela volta de Cristo outro dia irmãos eu estava dando aula na escola dominical e o tema da volta de Cristo era esse o tema da aula e no finalzinho da aula eu comentei irmãos já era mais onze e pouca da manhã eu falei irmãos eu espero ansiosamente pela volta de Cristo mas eu espero tão ansiosamente que eu espero que ele volte antes do almoço e alguns me olharam assim antes do almoço mas irmãos se essa esperança estiver viva no meu e no seu coração nós transmitiremos a fé para aqueles que estão desanimados para aqueles que precisam de esperança para aqueles que precisam viver nos caminhos de Deus então eu te conclamo hoje eu te chamo hoje vamos viver juntos a fé a fé de Deus o Teu José de transformar uma geração inteira se através de um homem Deus transformou uma nação quantos temos aqui imagina irmãos sonhem comigo irmão o que Deus faria o que Deus pode fazer se nós levarmos a sério os planos de Deus de Deus para a nossa vida o irmão a gente precisa viver diferente a gente precisa confiar em Deus descansar no Senhor apesar da tribulação apesar da dificuldade a história de José nos faz lembrar de uma história importante a história de um homem que perdoou aqueles que nos ofenderam a história de José nos faz lembrar de um homem que salvou milhares de pessoas da morte que me salvou e te salvou a história de José é a mesma história de Cristo aquele que nos perdoou aqueles que nos chamou para a salvação dele nele para a glória dele então entrega sua vida ao Senhor porque ele te chamou para viver essa mesma vida ele te chamou para viver essa mesma história de fé e essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite que saímos aqui com o coração transformado mudados para a glória de Deus tchau